Fala aí galera beleza eu sou o Stegangra e hoje eu vim trazer um vídeo para vocês ensinar a vocês como vocês vão estar atualizando esse aplicativo aqui esse aplicativo o Gacha Club para quem sabe esse Gacha Club a gente consegue só baixar essa versão mas hoje eu vou ensinar a primeira coisa que vocês vão fazer é ir lá no Gacha Club de vocês e tirar foto de todos o da Kurama todos os personagens que você tem os que eu tenho eu já tirei print da Kurama a Sakura o Sasuke o Naruto e eu mesma eu já tirei print em tudo então eu não tenho nenhum que tá faltando depois disso vocês vão estar desinstalando ele mas você só pode instalar quando vocês já tiverem tirado todas as fotos e aquelas as fotos como eu mostrei para você que eu vou sair para ver na tela depois você não tá abrindo esse link daqui ó vocês vão tá abrindo esse link que eu vou tá deixando na descrição para vocês copiar vocês vão copiar ele aí já tá copiado já depois de copiar eu vou baixar ele mas é só se vocês vão copiar ele se vocês forem coisar vou permitir aqui baixar o gafa like e sempre tinha aquela versão normal beleza aquelas versões antigas para quem gosta mais e já tem mania aí vocês vão colocar aí né fazer o download do gacha life vão baixar né vão baixar tá iniciando o download aqui para o meu eu vou cancelar aqui porque o de baixo tá mais rápido então vou esperar baixar e quando queira baixar eu volto com vocês tá baixou aqui vocês vão tá clicando no app aí vão tá escrito app desconhecido configurações acho que eu vou ter que ativar aqui as configurações vou instalar tá instalando você já pode ver que a fotinha mudou a foto já mudou então né já adiantou alguma coisa do processo vou esperar baixar enquanto abaixando eu volto aqui ó aí vocês vão ficar em concluído vocês quiserem você abre ou não abre e eu vou estar mostrando a diferença agora para vocês beleza a diferença é que quando você se abre o gacha life quando você estiver abrindo vai estar tudo diferente beleza eu tirei o som todo porque amanhã tá usando tá então olha já introdução já mudou um pouco ó não tem isso de linguagem como tinha antigamente e mudou praticamente quase tudo beleza e fica melhor porque essas versões muitas pessoas não sabem o que fazer nela e tipo mesmo aqui em precept dá pra gente colocar algumas coisas que não tinha na última versão tipo na última versão não tinha esse negócio de bode de boy não tinha então a gente fazer tudo por coisa mesmo tipo aqui esses cabelos era assim antigamente e é né ficar mais fácil de jeito porque o estúdio também vamos ver se mudou ó o estúdio já mudou alguma coisa muita coisa já mudou alguma coisa que que tem mudou aqui ó isso aqui mudou agora o personagem ficou embaixo não ficou em cima então muita coisa já mudou né isso já adianta para muitas pessoas porque quando que houve a atualização não conseguimos então esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado e fui